E aí, vamos conferir as principais notícias desta semana? Foi sancionado o novo programa de regularização fiscal, Refis. Até 500 milhões de reais devem ser injetados nos cofres públicos e mais de 340 mil empresas e cidadãos serão beneficiados. Começou a reconstrução do Caíque Castelo Branco no Gama. Centenas de empregos serão gerados na obra da unidade, que terá quatro blocos, com cozinha industrial, laboratórios e quadra coberta. A reforma do setor de Rádio TV Sul segue em ritmo acelerado. O investimento é de 4 milhões de reais. 300 empregos foram gerados na obra, que vai beneficiar 10 mil pessoas. O Cartão Prato Cheio tem garantido alimento para 31 mil famílias em situação de vulnerabilidade. E o GDF também estendeu por mais três meses o auxílio de 600 reais para motoristas de transporte escolar e de turismo. E se você está em busca de trabalho, as vagas disponíveis estão na nossa página. E para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o site da Agência Brasília.